Então, e voltando aqui, para comer minha farofinha, coloquei aqui em cima de uma tampa mesmo, e vou comer com essa toscana. Quem gosta de pimenta, come com pimenta, eu não gosto, quem gosta dela menos assada, a toscana, come do jeito que quer, não sou vampira para comer carne crua, mas isso aqui eu amo. Hum. Ó. Vou assomar aqui pra vocês verem o meu potinho. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Fui empregada doméstica. Mais de... Dez anos, uma casa só. Isso mesmo. Mas eu sofri tanto lá. Porque eu comia muito devagar. Eu sempre como devagar. O início foi terrível. Mas eu não mudei não, tá? Eu começava a comer. Eu já ia por último de todo mundo. Porque se eu fosse primeiro, o povo terminava. E assim, eu tava lá sentada. Eu pegaria a minha comida e ia comer. Gente do céu. Eu comia tão devagar. Mas tão devagar. Que o pessoal lá dizia assim. Vixe Maria, tu não terminou ainda. Era sempre assim. Você come muito devagar. Você precisa comer mais rápido. Você come muito devagar. E eu não sei comer. Eu não sei fazer nada apressado, gente. Não adianta. Se eu tiver lavando um monte de louça. E a pessoa ficar no meu juiz aqui. Faz mais rápido. Faz mais rápido. Eu já digo pare. Pare. Porque se eu quebrar, eu não me responsabilizo. Porque assim, eu não consigo fazer nada nas carreiras. Principalmente comer. Se eu for comer nas carreiras, eu me engasgo toda. Então, não adianta. Tá me perturbando pra eu comer nas carreiras, não. Aí, eu só sei que tinha vez que eu nem comia. Porque eu ficava tão chocada, sabe? E às vezes elas iam sair. Aí eu... Dizia, não, é melhor não comer. Mas tarde eu lanço. Quando tem a tapioca? Gente, tapioca, milho. Passa duas horas pra comer uma tapioca. Tá? Principalmente de coco. Eu só gosto de coco. Enquanto eu sinto aquele negócio do coco. Eu não engulo. Aí eu falo, não, eu não quero tapioca, não. Não quero tapioca de jeito nenhum. É isso. Ai, que susto. Nossa. Eu tenho o seu chefe direto, né? Hoje eu tenho pesadelo. Acordei tremendo. Toda me tremendo aqui. Um minuto que eu peguei no sono, comecei a ter pesadelo. Misericórdia. Agora esse carro aí. Enfim, gente. Era um tormento. Porque eu tinha que comer rápido na nossa carreira. Correndo, desesperada. Eu não gosto de comer correndo, desesperada. Eu acho que comer é tão gostoso. Você tem que saborear. Você tem que sentir o gosto da comida. Você não precisa comer voando. Você não é fogueta. Tem gente que come em gole inteira. Dá um trabalho. Dá um desgramado. O órgão da pessoa desmanchar a comida. As pessoas não pensam. Come mesmo. Come em gole inteira. Não quero saber, não. Esse lá, acho que o órgão é pra trabalhar lá dentro. Aí, quando era milho, eu ia pegar só o milho. Porque se eu fosse comer cuscuz. Sopa, eu adoro sopa. Sopa. Eu ia passar a noite sem estar lá comendo. Quem ia me intolerar? Acontece, não? Nessa ladainha. Eu fiquei lá mais de 10 anos. Nunca deixei de comer eles, olha lá. Nunca. Porque a comida tem que ser desmanchada. Não é... O seu estômago não é triturador. O seu estômago é pra... Eu ia ajudar a cancerem direito, como é. Mas é, né? É isso. Tomatezinho aqui. Vamos pegar só o que caiu. Mas por que eu tenho esse cuidado de me manter sempre arrumada? Minha gente, ninguém é obrigado a vir pra internet pra ver gente mais feia do que na vida real. Ninguém é obrigado a ver um vídeo meu comendo toda descabelada porque eu tô em casa, porque eu tô trabalhando em casa. Você não vai ver. Você não vai ver. Porque eu não permito isso. Eu não me permito. Eu acordo já bonitinha. Sou a única, né? Acordo já me arrumando. O marido não vai me ver sempre arrumando até lá. Brincadeira, gente. Se quiser que eu feia, vem às 5 horas da manhã. A pessoa com uma 42 anos fazendo um girinho aí. 42 anos é só no corpo. Porque a cabeça tá de 20, de 18, né? Eu escuto isso aqui. O homem, ele tem corpo de 50, mas a mente de 20. A mulher também tem que se sentir assim, viu, mulherada? Tem 50 anos, mas a cabeça dentro é de 30, é de 20. E a garotona, a mesma coisa do homem. Eu escuto isso aqui em casa. Ah, minha filha. Eu tenho tantos anos, mas a minha alma pede tanto. É melhor que seja isso, viu? É bom que seja. E é isso, meus amores. Continuar aqui comendo a minha... Tô já terminando, ó. Conversando e comendo. Primeiro, morderia de farofa. Isso aí vai ficar. Bota na geladeira, passa dois dias. Vamos ver. Perfeita. Perfeita. Então, beijão pra vocês. Gente, vão no meu canal do YouTube. Me ajude lá. Se inscreva lá. Engage no meu canal. Eu amo vocês. Vão lá. Então, beijão pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.